Música 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 Quer dizer, daqui a pouco vai... Vai abaixar, né? É tal, cuidado pra você não recrutar aí, achar que tá positivo e voltar 100% negativo Não, não, não acontece isso Tá, mais dois turnos ainda Triste Não tem o que fazer, na verdade Eu tô na mesma, por enquanto é só jogo da paciência Tá, excedente 9, eu preciso de quanto? 14 Ou 14 Eu não compensa, me dá imaculada e capacidade de exército Vou construir por último Aí o outro vai me dar o Gelidos e o Chifrudo E a terceira me dá Heróis Então Próximo turno Próximo turno Mr. President Próximo turno Ah, vou mandar ele lá no... Em Teótica Talvez ele chegando lá onde fica a batalha do Crow que ele libere Talvez É isso Mas então, a missão do Crow que aparece pra você aí Não sei se eu já perguntei isso Tá, a missão do Crow que é fazer o ritual do... Despertar Despertar Certo Aí ele vai liberar a primeira batalha Que eu não lembro onde é Aí depois da segunda batalha você consegue liberar o Crow É pra fazer o ritual do Despertar Você tem 20 unidades, é isso? Eu tenho 40 unidades E aí o Jogo ainda não aceitou Você tá dizendo que eu não tenho 20 unidades Quando eu tenho 2 free stack Agora eu vou pegar um cafezinho É, eu tenho 30, 30 e... Eu vou pegar um cafezinho E pêcbuto É, eu tenho certeza Eu me vou pegar um fãzinho Eu vou pegar um cafezinho Porque eu vou pegar um cafezinho Poxa É, eu tô com 3 Poxa Nós temos aqui Poxa Nós temos aqui Nós temos aqui Um fãzinho Eita boca santa do Zang O que? Foi só você falar que havia os vampiros que eles vieram Fala aí, mano Guerreiros do Carlos Destruído Pra mim eu acho que só falta matar o Rusfantosh Porque eles tem só um exército Eu ainda vou ganhar essa campanha do Krook E depois eu não sei o que, né Depois você vai jogar com o Forte do Bronze Você tanto quer Opa E foi pro outro lado Ele foi pra Hagnet, eu acho Ele tá saqueando, apareceu aqui Nossa, os Skins declararam guerra na galera ali Os Orcs E agora os Fimmer declararam guerra em Nordland Mano, os caras vão tomar tudo Já tomaram a cidade de Nordland Você não fez a cor de comércio pra eles, não? Com o Nordland eu tinha antes de eles morreram Eles voltaram e não fiz de novo Mas se não precisam cuidar Esse guerreiro e o Fimmer ali Vai limpar o Império Rebelião full ali Força Infernal do seu vassal É Não sei se ele vai aguentar não A gente vai aguentar Ó, ó, só vai, só vai. Vai atirando com o meu fuzil, né, até eu. Pareceu as estrelinhas ali, as estrelinhas ali. Ah não, ele atacou. Ó, 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 ó. Toma. É, que ainda pilhosa de novo. É, que ainda pilhosa de novo. Lide com isso. Nakai, Nakai acho que é o nome mais fácil de Ayolmes Lagarto que eu já vi nesse jogo. É, essa opacção aí, ó, é o nome mais fácil de Ayolmes Lagarto que eu já vi nesse jogo. É, essa opacção aí, ó, servos do caos aqui, tem os danos do caos. A barrinha aqui pra mim tá, tipo, 10% pra mim, de força. É, o meu tá um pouquinho mais. Deixa eu achar esse corno agora. Agora eu poderia ignorar aí pro Pilar Negro, mas calma aí. Vamos andar até aqui. Agora até, agora até aqui. Aqui. Ah, eu alcance com 20%, com 20%. Só que depois você joga o outro exército, né? É, só que eu tenho medo de atacar e desecuar, hein, e não dá pra... ...corner de matar depois. Toma, daí você ataca com o outro exército? Não tenho alcance mais. Falta um tequinho, será que dá? Nossa, dá. Top. Marcha. Sempre aqui. Oxe, mas são os dois exércitos? Sim, apenas pra matar o exército inteiro de uma vez. É muito legal aparecer o Mr. President aqui, toda vez que você ganha. Aqui nunca apareceu. E até aqui... Morgan... Kawark. Eu não sei se no meu vídeo tá aparecendo. Provavelmente. Não, se já apareceu o Mr. President no meu vídeo. Ahn... O Arcanist abre um vórtice que leva até o fosso. Nada que atravesse esse caminho e retorna. Ok. Parece assustador. Opa. O cara mandou um bom dia aí, velho. É. É só vou aparecer no vídeo. Ah, se ele souber que você grava o vídeo, com certeza. Ahn... Bom, eu vou ficar do lado de fora da cidade aí. Menos dois... Oh, mais dois. Tá, vem vindo pra cá. Mais dois, você já pode tirar o exército. É, mais um... É, ativou indo pra aquela ruína ali, pra colonizar. Ahn... O que mais pra pegar? Você não vai ser muito caro, porque ainda tem que mexer no exército da morga. Então, pega... Dois lanceiros aqui, baratinho. Ferro branco. Vai pro level 4, porque eu não preciso mesmo ficar aqui. Beleza. Você subiu de level, coloca... Ahn... Atacorpa-corpo. Doida. Coloca... Aterramento. Na verdade, canalizador arcano, que é melhor. Precisa dar mais magia. E o guerreiro aqui, coloca... Defesa corpo a corpo. Perfeito. Eu acho. Tá. Agora, bosque morto está nas minhas mãos. Caracaraca, que... Caracazu. Então, final da campanha, a Rona acerta a pronúncia de Caracadraque. Caracadaca. Tá certo. Como é que é? Caracadraca. Uma nova preocupação. Relatório 60 denuncia uma péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão alistando broncos, e isso... Precisa parar. O custo de lucro também aumentou, mas os recursos começam com dois níveis. Ainda mais. Caracadraca tem muitos segredos dos homens lagartos. Muito. Mas tá bom, né? Porque tipo, cada homem lagarto nasce com um propósito já. Então, se o propósito dele é ser guerreiro, ele vai ser guerreiro e foda. Não tem uso de bronco. Coisa de império. Ele nasceu pra ser bronco. Não, ele vira outra coisa. Não vai virar guerreiro. Ah, tá. Faz sentido. Por qual motivo eu recrutaria um terceiro exército? Não sei. Tá. Isso aqui só me dá... Desbloqueia calango. Chefe calango. Mais 10% de movimento. Velho saúrio. Sacerdote calango. Duração de recrutamento, menos um. Para calango, saúrio e saúrio com lança. Laminadontes. Pior que não faz nem diferença pra mim isso. Não vou gastar dinheiro, não. Acabou o meu... Acabou o meu dinheiro. A parte boa de ver você jogando pro Nakai é que eu posso dar uma repaginada na facção. Porque eu nunca fiz uma campanha longa com ela. Agora eu já tenho uma lista de problemas pra arrumar dela. Por quê? Porque seu segundo exército não consegue recrutar nada que não seja local. Então, esse é um problema. Não consegue construir nada de recrutamento. Esse é um problema. Recrutamento não, mas ele... Ele diminui o tempo de recrutamento. Mas, ainda assim, ele tem que ter recrutamento local. Jogar de ordem já é chato. Quanto mais tempo você ficar parado, pior ainda. Ah, eu tô gostando. Meu demônio! Opa! Dois turnos atrás. Cadê o exército que vai me assustar? Olha esse cono. Olha esse cono. Guarda infernal. Imortais. Opa! Tá melhorando. Ah... Tem acólitos de rachute aí? Algum exército? Lama-sul. Lava-troll. Opa! Opa! Deaths-reaker. Rocket launcher. Delícia! Aniquiladores em algum? Ah... Aniquiladores. Devastadores. Aniquiladores. Vamos ver aqui. Foi nesse momento que Rona sabia que havia cometido um erro. Hobby Goblin. E o... Ah, ele tá de boa. Eu só não consigo atacar os três exércitos. Ele fica acampado aí quietinho, rapaz. É, eu também não consigo fugir, então. Pelo menos você ganha bônus de... Ah, você não ganha bônus nem acampando. Porra, é essa? Só... Sou imune a desgaste. Toda facção que acampa ganha bônus de defesa. É, mas o problema não cai. Você vai mandar pra alguém esses problemas? Sim, pra minha página de mods. Ah, tá. Vamos lá, próximo turno eu tenho menos 5% de manutenção de novo. Podia aparecer, né? Quanto que eu ganhei de desconto. Em total. É. Apesar que se eu tirar o Nakai ali, eu vou descobrir, né? Só pra dar um reload ali, já me cansei. Aê, sala da gripe. Só o Rona aqui não, aparentemente. O gripe de esquerda é tão forte que passa pra fora da tela. Ih, meu vizinho de dia acordou. É isso aí. Sabado. Você tá com o celular aí? Tô. Eu vou te mandar ali o Mr. President. Já fiquei craque em desbloquear meu celular sem o botão que caiu. Chegou aí. Cadê? Ali embaixo, onde tá. Ah, a fotinho dele ali embaixo. Ele fica ali. Nossa de Deus. Não é porque ele tá selecionado pra você não, na hora que eu clico pra matar? Uma troca de turno ele seleciona sozinho. Caraca, a facção do Teclas tá pertinho da minha província, mano. Imagina minhas fronteiras. O cara tá meio morto já. Nossa, onde só de... Faça alguma coisa, Nordland. Fala aí. Onde só de ver as lojinhas tudo abertas, fiquei tão feliz. Só sei que eu tô curioso pros eventos apocalípticos de maio. Vai aparecer o Tchutchulo aí, a gente tá fudido. Caraca, se aparecer o Tchutchulo aí ia ser foda, velho. Tô longe do mar mesmo que se foda. Eu jurei que o Oshin não ia atacar o Tchutchulo ali. Não sei como ele atacou. Não tem guarnição? Só uma assalta destruindo o tempo inteiro. Tipo, é só ir lá e tomar. Acho que eu vou ter que atacar o Craca-Draka. Ó, os caras do caos não foram precisos de você, hein. Foi? Não foram. Estou com medo do Nakai. Poderoso. E também porque eles... Eles tão recrutando ou não? Eles não podem recrutar, né? Poder até pode, mas não os dados do caos. Porque demora um pouquinho pra você liberar elas. Na cidade, por favor. Quer dizer que você esperou o cara... Colonizar a cidade? Erguer ela? Melhorar? Exato. Eu sou o mestre do capitalismo. Como você descobriu? Pilar negro... Meu mouse falhando. Obrigado, mouse. Annihilation! Essa bandeira de causar medo vai pra cavalaria. Ok? Já chega destruindo. Prontinho, alguém vai morrer agora. Quadras. Quadras. Não tá querendo lutar hoje? Não, contra elfo. Ah, tá. Eu sei como é. Já... Depois de bater no Malekith, Fica enjoado. Tá, agora dá pra construir aqui esse negócio. Pra diminuir a corrupção. A gente vai ajudar várias províncias. É. Você destruiu o box que morto, não? Falta Nagrar aqui, né? Direito. Se você matar aquele exército ali pra atacar Nagrar, ele não vai conseguir. No automático, acho que você mata ele. Qual do do que eu disse? Você falou que ele ia matar o exército? Ele tem... 13 não dá não. 13 vezes ele tem 9. Não, não tô dizendo. Você não falou que ele ia matar ele? Ou era o outro? Ah, sim. Mas eu preciso pensar mesmo. Precisa fazer suicídio. Deixa ele morrer com um soldado. Pra cá. Pega mais dois lanceiros. E... Mais um deles. Caçador. Nagar, onde pode reduzir mais a corrupção vizinha. E aí, eu vou fazer isso aqui. Atletas condenados. Coloco isso aqui pra ganhar dinheiro. Algum lugar que eu não estou cobrando ainda. Só na minha pior província ali. Realmente, parecem as coisas do Teclas do nada aqui. Príncipes de Carcônicos. Fênix do Coração Gelado. Fênix do Fogaréu. Pô, é essa. Ainda bem que eu não tenho que arco eles. Por que a ordem do mestre feiticeiro tá aí? Não, acho que faz parte do evento lá dos Skaven. Vieram junto. Pô, ninguém bateu em Caronho de Caro ainda. Ainda. Não tem o Skaven que nasce ali? Dá o Thread. Ah, eles mataram. Mr. President ganhou um nível. Olha. Entendido? Metido? Então vai lá em Teótica. Só pra ver se eu consigo liberar a batalha do... Do... Do Croak. Relações com a... Acho que tem algum bug referente a esse negócio do despertar. De Nakai. Vou colocar esse aqui só pra deixar agora. Deve ser que é melhor. É. Deixei esse debaixo mesmo. Eu não sei se eu consigo peitar os três exércitos. Será? Vamos ver aqui. E aí, você acha que eu peito ou não? É, tem, tá? Ficar atracomatizado, você que sabe. Salva antes. Tá. Já fez aqui você vai perder a gente. Não, mas... Auto save... Não, auto save não. Salve muito rápido aqui. O cara que tá falando que pra... Aparecer a missão do Nakai, antes aparecia um evento que você escolheria entre quatro escolas de magia. Apareceu alguma coisa disso? Não, que eu lembro. Mas eu sou meio esquecido, então. Ah, não. Aí você quando faz o... O rito do despertar. Tá, mas... Eu não consegui fazer o rito do despertar. Opa! Smith, Ralph. Bala de fogo! Tá, então... Ctrl S de novo. Andrés von Waderhoff. Quando tá em alemão, eu consigo. Partiu fight. Ah, já que tá dando automática, já tá positivo. Ah, mas aí você não vai conhecer as unidades maravilhosas. Salvou? Sim. Ah, tem umas machucadas, tá de boa. Ainda assim, são quatro. São três infernal e dois... Estratégia Rush. Ah, aprendi com... Com... Como fala? Amada Rush, né? Tipo isso. Nossa, eu posso invocar oito unidades na batalha? É, fica atento pra invocar um monte de artilharia que ele tem. Quer algum voador aí? Então, só... Pronto. Partiu fight. Será que eu fiquei com toda a infantaria, né? Que o bombardeio comece. Ah, ele vai tentar juntar todas as unidades, então tá mais fácil. Ah, é, o Wyvern aqui é... Ah, é, o Wyvern aqui ameaça fraco os voadores. Saca o peito. Acho que vai dar. Dessegui. Na verdade esse Wyvern é invocado ainda, não é nem um bicho de exército Ah, tá Magna Canyon É sério que ele deixou um... Um bicho ali do nada parado? Opa Se conseguir passar com os voadores para a artilharia, que é lá no fundo E talvez me aguarde o tempo, só tenta uma artilharia e está sendo derretida já Ah, tá Tentar chegar lá Por aqui E aí o Krox chegou para cá Olha o Gelidus lá Invocado, que eu te dei Viu lá? Tá em cima da artilharia, deixa lá Passa reto aí, meu querido Valdição em área, se fuderam Arca de sotec A rajada dos ventos é bem útil, se conseguir encaixar uma aí Que? A rajada dos ventos é bem útil se conseguir encaixar uma A arca de sotec A artilharia está morta Acho que o Nakai matou ali o General 2 Vai ficar um dos ventos Vai ficar escorrendo só E três Tem três Olha que eu estou quase sem magia de vento aqui. Ah, a magia dos deuses. É essa. Só para acabar com o Steven na batalha. Morreu mais um senhor. Correiro. É na caia. É na caia aqui. Eu perseguei o maçã. Você vai ter que lutar de novo. Os tráuticos eu não vou pegar, mas vai ter um gélido ali no meio deles. Para atormentar. Também o sauro é um pouquinho bruto. A gente quer dar uma chance para eles, mas eles ficam sem chance. É meu? Não? Eu não consigo pegar as unidades de volta a sua, né? Não, melhor que eu te devolver. Não, só para encher o saco. Não, só para encher o saco. Você está lá lutando, eu falo... Epa, o sauro é meu. Não, só para encher o saco. Acelera aí. Os mortais lá no meio do mapa. Mais um inimigo morreu. Eu não devia ter matado os generais, né? É, mas é bem difícil de distinguir ele na loucura aqui. Tem um orc mercenário bugado na pedra ali. É paradão, está vendo? O único cara na bandeira parado lá. Ah, tá. Ele está nem tentando fugir, está parado esperando alguém matar ele. Matou? Não, ele estava lá ainda parado. Eu vou mandar o sauro para dar um oi para ele, espera aí. Não, eu mandei aqui o mago, rapaz. Joga o maquina dos deuses lá dentro. Tadinho. Noooo. Nããããããão. Acordou agora pra você. Acordou agora. Acordou agora pra você. Acordou agora pra você. Acordou agora pra você. Acordou. Depois do tomar, arrumar um raio desse, não morrer. Se você coloca 3 unidades de morcego em cima do dragão ele não aguenta O dragão as vezes não tem dano em área Aí ele fica apanhando dos 3 das unidades de morcego Aí você fala como uma unidade que custa 50 por 2 não tá batendo no meu dragão Que são 180 Vem aqui, vem Acho que eu não alcanço de novo Não, eu não alcanço E nem o primeiro aí? Não, vai ficar perto sim Fica de boa aí que você tem aí Eu não perdi uma unidade Top Então tá né Roubar tecnologia no Kalango Não tem mais nada a colocar nele Eu fiz upgrade de todas as magias da O nome do orca que tá ali embaixo Warg queima barbas Então é E isso definitivamente vai pro livro Desenvolvendo 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 Outro mozão aí Ou não Não, mas Depois esse aqui eu vou salvar E a gente Para Quer dizer, outro mozão né Porque eu tô aqui Beleza Beleza Ah, mas o Mundi não confira Velho Velho Tô puto, conto com ele Nada do concedido Ele disse Eu tenho que comprar caldo Eu tenho que fazer uns 20 mil Velho Não falta não no final da campanha Velho Tô no final da campanha Velho E a campanha do Doutor Hark E do Malekith no canal Prova bem isso Ah, eu vi Você tá lendo É Que vida difícil Que vida difícil Malus Tentado de paz Não Mas não tá em guerra com ele Eu tô com o ataque A cidade de Ataquei o Malekith E ele é aliado Ah, tá Acho que você é só convidado Para entrar em guerra Com a facção Que eu declarei Não os aliados Não se tem certeza Vem asco negro Vem asco negro Vem asco negro Isabela Von Karsten Isabela Von Karsten Isabela Von Karsten Ah, tá bom Que a gente pode gravar o dia inteiro amanhã Uhum Quer gravar depois do almoço? Pode ser Quer dizer Quer dizer Meu almoço tá pronto né Mas são os 500 A minha gata veio aqui ontem Quer dizer Antes de ontem né Ela falou que veio Sexta-feira Veio quinta-feira à noite Para me fazer uma surpresa Eu falei surpresa Ou veio ver se eu tinha trago mais alguém Ela falou os dois Ela é descarada Pronto Ah, venceram o Faça Infernal Ela tira sarro de mim Eu tiro o sarro dela Talvez a gente se case Beleza Porra, eu destrimo aqueles 3 exércitos E não diminuiu a barra dos servidores A banha tá igual igual ainda Não corre não Corre não Que é pior Vem tranquilo Correram É assim agora né A gente vai resolver isso aí depois A gente vai fazer isso aí A gente vai segurar Tá quinta Devoi ver A gente vai pegar Não vai ver Ah, eu acho que É muito interessante